Fala, meus picolézinhos de coco derretido, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, mas também se não tiver, não tem problema, né, gente? Porque essa é a vida e tá começando agora mais um episódio do Posso Manda Áudio, o seu podcast favorito, mas que a minha tia Vânia insiste em dizer que é a versão moderna do programa do Leão Lobo, já que só aqui você descobre todos os perrengues que os famosos passaram em seus dates flopados. Beijo, tia! E no programa de hoje a gente vai escutar a história de uma comediante que eu adoro, mas que infelizmente tudo que ela tem de bonita e engraçada, amor, ela tem de dedo podre pra arranjar boy. Porque ela, assim como você, ouvinte do Posso Manda Áudio, ela já pegou uns crush, amor, esquisitos. Mas assim, esquisitos, tão esquisitos, que a professora de biologia dela pedia foto de cada um pra identificar novas espécies pros alunos. Ou aquele tipo, que é tão fora da casinha e que viaja tanto, que você tava na dúvida se tá pegando um crush ou tá assistindo Scooby no BBB. Ih, a vida é irada! Ou aquela pessoinha esquisita que você não sabe se apresenta pra família ou se manda o número direto pro teu psiquiatra. A verdade é que todo mundo já pegou uma pessoa que era estranha pra caramba e que quando você tem que apresentar pros outros, sempre vem uma justificativa tipo, nessa foto ele tá estranho mesmo. Não, não, mas quando tá só a gente assim, ele é normal. É, ele sai de casa, anda, respira, você vai ver. A foto é que não favorece. A gente sabe que vocês beijam na boca de uma galera assim, amor. A gente sabe e é por isso que vocês escutam esse podcast, a Identificação. E agora eu quero que vocês se deleitem com a história de mais um fracasso amoroso do Posso Mandar Áudio, dessa vez contado por essa comediante espetacular que adora falar dos seus fracassos, dos seus dates, nos seus shows. Lota, amor, os teatros em todo o Brasil, inclusive podia mandar um dinheirinho aqui pra cá. Ela é maravilhosa, empodera várias mulheres. Bruna Louise! Oi, Dani! Bruna Louise aqui, te mandando um áudio pra ter contado um encontro ruim. Nossa senhora, olha, que coisa fácil pra mim isso. Foram tantos que parece que eu tô fazendo uma pesquisa pro meu TCC. Mas não, é só a minha vida mesmo. Escolhi um encontro ruim que eu tenho um verdadeiro apreço. Olha essa história. Posso mandar um áudio? E o nome do episódio é... Menina, um dia tinha uma crise de mulher independente e solitária. Foi sozinha num bar. Assim, tava bem? Não tava. Talvez eu tenha chorado num Uber. E talvez eu tenha contado todo o meu drama pro coitado do motorista. Enfim. Ai, meu Deus! Sério, eu já tô amando porque eu também sou muito assim. Aliás, por que a gente se abre desse jeito? O motorista, ele virou um terapeuta moderno, não é? Às vezes o homem pergunta... Eu posso seguir o GPS? Eu falo, não, faça isso, moço. Não, por favor, você faça o caminho mais longo. Porque eu tenho traumas de infância pra contar aqui hoje. Depois, sabe o que acontece? Seu adulto, motorista, lança um livro. Viajando com Bruna Luiz e uma biografia não autorizada. Mas vai, vai, vai. Continua que eu já tô amando. Cheguei no bar, sentei. Menina, a hora que eu entrei, mas eu vi de longe, assim, um homem bonito. Uma bonita, bonita de verdade. Moreno, do olho azul. Ai, eu fiquei olhando, né, daquele jeito, embasbacada, meu besta. E daí eu vi que ele olhou de volta. Bonito, bonito de verdade. Ai, meu Deus. É que é podcast. A gente não tem nem foto pra mostrar, que a gente já queria procurar esse boy. E eu já imagino Bruna fazendo um contato visual com um boy bonito, bonito. Com a mesma energia angelical daquelas gêmeas do filme Iluminado. Só emanando, assim, um olhar de amor. Desejando que a calça do homem caia no chão. Vai, vai, segue. Ih, Dani, eu não tenho nem autoestima pra um homem bonito me olhar. Eu já achei que eu tava com alface no dente, com mamilo de fora, não sei. Enfim. Aí, beleza. Aí, sentei. Passou um tempinho, ele veio falar comigo. E falou, senhora, poderia colocar esse mamilo pra dentro da blusa, por gentileza? Que homem lindo. Dani, que bicho chato do caralho. Meu Deus do céu, um homem sério, um homem chato. Sabe quando você ri de qualquer coisa, só pra se abrir? Sabe quando você tá afim do mágico e qualquer coisa que ele fala assim? Eu não conseguia. Porque ele não falava nada, nem que eu conseguisse forçar uma risada. Ai, não, não, não. Mas eu já tô ficando triste. Ele era tão bonito, que inferno. Mas não dá, né, amor? Vou te falar a sinceridade. Quando a pessoa já é bonita, ela também não precisa ser legal. Porque aí a roleta das qualidades da vida, amor, não pode cair tudo pra uma pessoa só. Ela não pode ser bonito, gente boa, humilde. Tem que ter bafo, tem que ter alguma coisa. Não pode rodar só coisa boa pra mesma pessoa. Isso é um rancorzinho que eu tenho. Eu quero contar pro seu adulto motorista, mas eu vou anotar no bloco de notas. E eu, falando um monte de besteira, né, tentando jogar piada na cara dele. Ele não ria de nada. Meu Deus, uma cara de velório. Mas muito bonito, um olho azul, assim. Parecia uns farol de caminhão, meu Deus. E eu confusa, aquele homem bonito, aquele homem chato. Pera, amiga, eu... Pera aí. Como é que alguém tem uma cara de velório bonita? A única coisa que eu consigo imaginar é um 50% do Edward do Crepúsculo com 50% do Zé do Caixão, assim. Uma coisa... Cadê minha alma? Meu Deus do céu. A vida foi levada no meu corpo. Uma pessoa meio esverdeada. Explica pra gente, Anja. Caguei. Não tô aqui pra escolher, sabe? Não tô nessa posição de ficar escolhendo. Aí, ok, fiquei com ele. Comecei a ficar com ele. Apelidei ele de chato maravilha. Porque ele era muito bonito. E fez muito bem, amor. Ele era tão bonito, tão bonito assim. Não importa que seja chato. Você brinca de vaca amarela com ele por seis meses. E aproveita, amor. Aproveita. Vai. Essa harmonização facial da tristeza. Vai, vai, vai. Segue. Aí, ele me chamou pra ir na casa dele. Ai, vamos lá em casa. Vou cozinhar pra você. Não falou em cozinhar, Bíblia. Minha vida, eu já tava lá. Começa agora a campanha Alimente um Comediante. Todos pensam que comediante de stand-up são seres que sobrevivem apenas de risadas e aplausos. Não. A verdade é que a maioria só ganha um lanche de cachê em seus shows. O que fez com que muitos deles tivessem que ir pro submundo de dates estranho. Atrás de uma alimentação. Assim como no caso de Bruna Louise. Por isso, para dar um fim nessa situação, entre agora no site alimenteuncomediante.com e doe qualquer quantia. Sua doação é importante para que Bruna Louise não tenha mais que se humilhar em dates com caras estranhos por comida. Aí, escuta isso. Cheguei na casa dele. Ele, de Bermuda, Sairoel. Já me irritou. Bermuda, Sairoel. Nossa, já é uma coisa que... Meu Deus do céu. Sabe aquele fundilho da Bermuda que parece que tá cagado? Mocassim. Ai, meu Deus. Eu falei, eu errei. Eu errei, eu errei. Eu não sou de reparar em roupa de macho. Eu só quero tirar. Mas esse não tinha como não reparar. Então, Bermuda, Sairoel com sapato de mocassim não combinam. Olha, eu entendo muito do mundo da moda. Porque eu trabalho desde criança. Eu conquistei a minha independência financeira com 13 anos. Meu primeiro jatinho eu comprei com sete. Porque eu sou muito coerente. Aí, me recebeu, beleza, com esse look. Falou, ó, eu tô fazendo uma comida indiana. Achei chique. E reparei que a casa tava todo, tipo, toda ambientada com vela, assim. Falei, nossa, que homem romântico e tal. Beleza. Jantamos. Ô, bicho chato do caralho. O conversa chato, mas a comida tava boa. E eu valorizei, né? Um homem bonito que cozinha. Pensei, pô, pelo menos não dou risada. Mas tô com o bucho cheio. Amiga, eu tô preocupada com a sua alimentação, minha anja. Você quer o meu VR emprestado? A Globo deposita todo dia 10. E você faz uma feira boa lá pra tua casa. Vai comprar só cachaça, que eu já sei, né? Mas aí também você me chama. Pronto, não precisa nem devolver. Só que, gata. Ai, ele era tão chato. Que eu dava três beijinhos na boca dele e já queria ir embora. Eu juro pra você. Eu não tive vontade de dar pra esse homem. Aí, eu sou brasileira, não desisto nunca. Meus queridos ouvintes do Posso Mandar Áudio, vocês podem estar se perguntando. Será que vale a pena passar por tudo isso pra ficar com um homem bonito? Vale. Vale, minha filha. Vale a pena. Porque aí você tira uma foto, você posta pra mostrar. Pra jogar na cara das outras pessoas. Eu sou capaz de pegar gente bonita. Ih, amor, tira duas, tira um monte, faz bumerangue. Já deixa preparada depois a postagem do término. Mas vale pra jogar na cara das pessoas. Eu falei, esse homem vai me conquistar. Não é possível. Eu quero ele. Eu quero andar em mão dada com ele no shopping. Um homem bonito desse. Sabe, carregar aqui no troféu. E você faça isso mesmo, amiga. Mas você antes. Ai, põe uma touca na cabeça, invade a casa dele, rouba a bermuda saruel e taca fogo. Faz, meu Deus, assalto. Vamos comprar outra no shopping. Aí você circula com ele pra todo mundo ver. Porque é isso que a gente tem que fazer. Os boys bonitos. Inclusive, vocês já viram o Richard? Meu boy? Menino é tão lindo. Olha ele aqui de sunga em Cancun. Põe no telão. Não tem telão? Ai, que saco o podcast. Ah, ilude a gente. Mas tá bom. Depois vocês fuçam em meu Instagram. Aí avisei uma amiga minha. Falei, Ju, você me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quero ficar com o senhor, mas ele é chato demais. Vamos um dia jantar. Pega o teu namorado, que o namorado da Juliana também era um chato do cacete. Falei, vamos fazer um encontro do chato. Que pelo menos você jantando junto com a gente, fazendo um double date, pelo menos eu vou me divertir. Eu ia amar que tivesse uma reviravolta nessa história, tipo, os chatos formassem um casal. E descobrissem que foram feitos um pro outro. Por favor, fala pra mim que foi isso que aconteceu. Continua esse áudio. Vem aqui, eu tô preocupada. Será que seu adulto, motorista, tá escutando? Porque a gente vai querer um feedback, seu adulto. Não vem com balinha, não. A gente quer terapia. E assim foi feito. Aí o Chato Maravilha convidou, né? Quer dizer, eu obriguei ele a convidar esse casal de amigos meus. E fomos todos para a casa do Chato Maravilha. Eu, Ju, o namorado chato dela e o Chato Maravilha. Chegamos na casa do Chato Maravilha. Ele cozinhando, bermuda saruel, mocacinha, aquela vibe. Eu já, sabe? Ai, que saco. E aí, quando eu cheguei lá na casa dele, que eu notei que... Mais uma vez, ambiente iluminado por vela. Aí o Juliana começamos a beber, o Juliana começamos a beber. E eu falei, ô, Juliana, eu tô achando que não é romance. Eu tô achando que esse homem tá com a luz cortada. E daí reparei que nada ele esquentava no micro-ondas. Tudo era realmente no fogão. Não era amor, era cirasa, cirasa, cirasa. E daí, minha filha, desisti do homem. Desisti, porque assim, tudo bem, é lindo, olhos azuis. Mas não dá pra viver com um homem que não pagou a conta de luz. Sim, sou preconceituosa. E me enganou, sabe? Achei que era romance e era só perrengue mesmo. Gente, pensando melhor aqui, agora eu tô com dó do rapaz. Sabe por quê? Vai ver, ele vestia bermuda saruel com mocacinha. Porque ele não enxergava as roupas dele, coitado. Tava tudo no escuro. E peguei um sapatinho, coloquei, tasquei uma bermuda aqui que quase a virilha arrasta no chão, mas tá confortável. E a Bruna pensando que tava comendo comida indiana. Comendo comida indiana. Ficou ótima essa frase. Devia ser um macarrão instantâneo temperado com sabe lá Deus o que esse homem jogava. Porque nem ele enxerga, sei lá, jogou açúcar com sal. Foi jogando. E aí, ela, que delícia, é curry? Não, sei lá, errei o tempero. Eu tô amando. Eu vou fazer de novo aquela parte que eu gostei muito, tá? Não era, amor, era. Sinaza, sinaza. Ah, quem nunca, né? Também, vamos lá. Então essa é a minha história. Esse foi o meu encontro ruim. Dane um beijão pra você. Saudade, viu? Beijo. Muitas pessoas questionam os comediantes sobre o limite do humor. Mas a pergunta certa a ser feita pra Bruna Luísa não é essa, amor. E sim, pelo amor de Deus, Bruna, qual é o limite pra você parar de ficar com um cara chato desse jeito? Ah, deveria a companhia de luz. Bacana. Ih. Eu amei ouvir essa história. Aqui no Posso Mandar Áudio. Bruna, maravilhosa. Eu espero de verdade que você não fique com mais caras estranhos só pra se alimentar. É sério. Se você precisar, é só pegar meu VR. Saudade. Vamos jantar junta, por favor. Um beijo no mamilo. E vocês, minhas lindezas, que escutam esse podcast, eu espero que tenham aprendido a lição e entendido que aquele papinho, que o crush não tem água em casa, amor, não é porque ele pensa na sustentabilidade. Às vezes ele deu calote na companhia de água mesmo, tá? Ou então, que não vale a pena pegar aquele boy que é igual balão de festa. Ele é bonito por fora, mas o quê? Vaziozinho por dentro. Amor, como é que ele não riu? De uma piada da Bruna, isso é impossível. Mas enfim, achei reflexivo. Não foi bonito esse meu conselho? Esse último. Existencial. Bateu até um negócio aqui. Caramba. Eu acho que eu vou chamar o carro do aplicativo. Cadê seu adulto? Meu motorista, terapeuta, sinceramente. Mas pera, pera, pera. Esse foi mais um episódio do Posso Mandar Áudio. Quarta que vem tem mais, então já fica ligado. E não esquece de compartilhar esse episódio com todo mundo. Lembrando que você pode ouvir o meu podcast no Globoplay, no G-Show e em todas as plataformas de áudio. Beijo, meus lindôcios. Amor, mas eu vou te falar. Essa é uma história boa. Por quê? Você passou nervoso? A Bruna passou. Mas era um homem bonito, amor. Ele era bonito. A pessoa, quando ela é bonita, ela pode. É, pode tudo, amor. Bom, realmente, você fazer um date no escuro é chato, mas... Gato Mia! Você já vai com a mão quase no toba da pessoa. E é sem querer, que era a casa dele que estava apagada a luz. Será que ela aproveitou e não contou isso pra nós? Aproveitou. A Bruna é fogozona. A Bruna é Associaços Associaços Tô Associaços 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 Exato상이 Associaços